Vem a cobrança do escanteio, bola do Jorge Wagner, tirou o Fabinho, aquela imagem é uma imagem de antes evidentemente de começar o segundo tempo, quando o Somália, o Bandeirinha Roberto Bratz e o juiz conversavam. Olha o Hugo batendo para o gol, gol, Hugo do São Paulo, na cola cruzada pela esquerda, a zaga do Fluminense foi desajeitada com o Roger, Hugo encheu o pé para o fundo do gol. Hugo, camisa 18, 7 gols, ele é artilheiro do time do São Paulo no campeonato brasileiro. Conca, tenta a jogada individual, tocou para o Romeu, invadiu a área, penalti. Leonardo Gaciba marca a penalidade máxima para o Fluminense Cobra. Na tabela do Romeu, com o Conca, ele entra na área, vem para o lance o André, vem o Éder e aí, Arnaldo. Falta, veja por esse ângulo que o jogador vai botar o corpo e deslocar com o corpo. Aí, nesse lance aí, ele joga o corpo, esquece a bola e derruba o adversário. Número 2 de São Paulo fez o quê? 21, o Éder. 21, perdão. Não tem nada a ver com o jogo de corpo, então. Não, não, é o corpo dele, ele vai, ele vai, com o corpo, deslocar o jogador. Preste atenção por esse ângulo. Aí, aí ele tira o jogador. Vai bater de pé direito o Washington no gol, Rogério. Partiu o Washington, pé direito na bola. Gol! O Washington do Fluminense. Empata o jogo no Maracanã. Bateu forte, firme no alto. Esse é o pênalti. Todos eles são complicados de pegar. Esse é indefensável. O Washington manda para o fundo do gol. Cabeça nova do Fluminense. Chega a seis gols no Campeonato Brasileiro. Aí pega o rebote Hugo. Deu uma cochilada ao Hugo. Perdeu a bola para o time do Fluminense. Vem para a arrancada o Fluminense. Júnior César levou, tocou para o Conca. Não conseguiu o equilíbrio. Chutou em cima do Éder, que acompanhou. O Fluminense recupera com o Tartar. Faz o cruzamento para a área. A Conca não pegou. O Washington dominou. Bateu! Gol! Washington! Do Fluminense! Começa num contra-ataque veloz do Fluminense. Na primeira ela caiu no pé do Conca. Não virou o gol. Na segunda cai no pé do artilheiro. O Washington domina. Aproveita o cruzamento do Tartar. Ele desperdiçou uma no primeiro. No segundo, livre, livre. Manda para o fundo do gol. O Washington camisa nove. O Fluminense vira o jogo do Maracanã. O Washington chega a sete gols no Campeonato. Dois para o Fluminense. Um para o São Paulo. Não gostou da cobrança. Gesticulou. O time do Fluminense tenta chegar. O Tartar domina. Vai para o fundo. Faz o cruzamento. Passou pelo Rogério. O Washington vai entrar com o bolo e tudo. Gol! O Washington do Fluminense. Fluminense. Começa com o lançamento longo do Luiz Alberto. Em definição ali o Rogério foi. O Éder não foi. Não tocou. O Tartar cruza. O Washington tenta. O Rodrigo quase salva. O Washington briga. E a bola vai bem para o fundo. Só passa a linha do gol. O Washington camisa nove. Três vezes o Washington. Daqueles gols que o torcedor do São Paulo vai reclamar o tempo todo. O Rodrigo não conseguiu tirar. Tartar cruzou. O Rogério estava fora do gol. O Washington foi na briga. E o Fluminense faz três a um com três gols de Washington.